Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a falar sobre redação. E hoje é algo muito interessante. Nós vamos falar sobre tema. O tema é a proposta que você terá de desenvolver no vestibular. Um tema será proposto para que você pense a respeito dele e redija o seu texto. Mas não há só um tipo de tema. Há temas que são objetivos e temas que são subjetivos. Para entender a diferença entre esses dois tipos de tema, eu gostaria, antes que você prestasse atenção, a diferença entre conotação e denotação. Uma nomenclatura muito utilizada nos vestibulares, em qualquer prova que você vá fazer, de interpretação de texto, e que vai influenciar, sim, na sua interpretação temática. Vejamos o que é a conotação e o que é a denotação. Leia na tela. Denotação. A palavra será usada em sentido literal. Nós temos como marca da denotação a objetividade. Sempre que se disser esse texto é denotativo, é porque é um texto objetivo. A palavra tem sentido literal. A conotação é uma permissão, digamos assim, para que nós possamos utilizar a linguagem num sentido figurado. Um sentido que nós desejamos atribuir àquela palavra. Então, nós dizemos que a marca da conotação é a subjetividade. Leia esse texto, que são versos de uma música do Gilberto Gil, que você deve conhecer, para que nós entendamos essa questão da denotação e da conotação. Veja lá. Uma meta existe para ser um alvo. Bom, essa é uma definição clara, objetiva do que é meta. A meta é um alvo. Mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Veja, o próprio Gilberto Gil está dizendo que, se o poeta usa a palavra meta, ele pode estar utilizando em sentido conotativo e não estar desejando querer que aquela palavra signifique o que ela realmente no dicionário significa. Meta é igual a alvo. Mas ele quer que meta seja qualquer outra coisa. Quem sabe até o inatingível. Você percebeu? Então, a conotação permite àquele que faz uso da palavra a figuração. É possível usar a palavra fora desse sentido real. Quando eu falo em real, estou falando do sentido dicionalizado, objetivo. Aquele que todos dominam e conhecem. Há temas que vão aparecer no vestibular em que vai ser necessário a sua interpretação. São os temas subjetivos em que a conotação predomina. Vejamos um exemplo de tema subjetivo. E, imediatamente a esse tema subjetivo, nós vamos verificar como é possível fazer a delimitação do assunto. Sim, você vai interpretar o tema e vai pensar quais são as possibilidades de tratar esse tema. Ele é subjetivo. Eu vou interpretá-lo. E como eu posso associá-lo a coisas concretas da sociedade, do dia a dia, da economia mundial, da sociedade, enfim, no aspecto social, econômico, político, como você desejar. Mas é necessário fazer essa interpretação e delimitação. Depois desse processo é que você vai redigir a sua tese, que nós já falamos. É aquela afirmação central que será desenvolvida no decorrer do seu texto. Vamos ao exemplo. Esse tema é subjetivo. Veja, tudo que é sólido desmancha no ar. Sobre o que eu estou falando? O que é esse sólido? Sobre o que eu devo falar? Será que eu vou fazer aqui um tratado de física? Será que eu vou fazer aqui, mostrar todos os meus conhecimentos acerca da química? Talvez não seja esse o ponto de vista que o examinador quis que você demonstrasse. Observe que a referência abaixo, essa frase foi retirada do Manifesto Comunista de Karl Marx. É muito importante para que você faça a delimitação do assunto. Se você não souber nada sobre a referência, tudo bem. Mas tente sempre trazer aquele tema subjetivo para questões objetivas. Aí aparecem na tela duas sugestões. Como eu poderia tratar esse tema subjetivo? Veja, eu poderia falar sobre a observação de como a história elimina estruturas aparentemente eternas. Lembre-se, tudo que é sólido desmancha no ar. Eu posso pensar que o sólido não se desmanchará, mas observando a história eu verei que essas estruturas se modificam. Outra possibilidade, trata-se de uma referência às instituições, comportamentos, modelos econômicos que se modificam no tempo. Para isso, você vai buscar fatos do seu dia a dia, fatos que você já tem arquivado aí em sua mente e que sirvam como exemplos para serem colocados no desenvolvimento da sua tese. Nós vamos ver agora um exemplo de tese acerca deste tema e de uma dessas possibilidades de delimitação do assunto que eu estou propondo. Você pode ter aí outras ideias acerca desse tema. Então, leia a tese que eu redigi para que você tenha uma ideia de como tratar este tema segundo a delimitação de assunto que eu propus. Leia comigo. Nosso cotidiano parece cercado por estruturas fixas, imutáveis, sejam instituições, relações de poder, formas de vida. Mas, se dermos um passo atrás e olharmos a história, o que encontramos é uma sucessão de transformações em que essas estruturas, que pareciam eternas, são criadas e destruídas. Essa é a minha tese que eu fiz a partir da minha delimitação do assunto do tema que foi proposto de forma genérica e é subjetivo. Cada pessoa vai interpretar de uma forma, mas existe um campo de possibilidades para essa interpretação. Mesmo sendo tema subjetivo, você terá, obviamente, de comprovar dentro do seu texto qual é a relação da delimitação que você fez com aquele tema que foi proposto. Temas objetivos são mais fáceis de serem tratados. Num primeiro momento, se aparece como tema violência, eu sei que eu só posso falar sobre violência. Isso facilita para mim no vestibular? Pode parecer que sim. Mas, pense que você estará concorrendo com várias pessoas e todas entenderam exatamente o mesmo que você. Ninguém vai deixar de falar de violência. Então, é verdade, você não vai ter dificuldade para interpretar. Não é necessário interpretar. Você vai ter só de delimitar o assunto. Mas, a sua originalidade será muito importante. Buscar pontos de vista que, talvez, não sejam tão comuns, não sejam chamados lugar comum, aquilo que todo mundo diz acerca daquele tema objetivo. Vamos ler um tema objetivo, as delimitações de assunto que eu proponho a este tema e uma possibilidade de tese. Veja, o tema é, claro, desenvolvimento e meio ambiente. Eu só posso falar sobre desenvolvimento e meio ambiente. Não tenho outra opção. Vejamos, então, as possibilidades de delimitar esse tema. As delimitações desse assunto tratado no tema. Como conciliar desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente? Estar o meio ambiente em estado de degradação é sinal de evolução da sociedade capitalista ou involução? Vejam, colocamos aí duas possibilidades de se delimitar o assunto proposto no tema. O que nós vamos fazer agora é a leitura de uma tese. Observe que essa tese partiu de uma das delimitações. Você delimita, escolhe a sua delimitação e redige a tese. Vejamos a que eu fiz para você como exemplo. Muito bem, essa foi a tese. Então, falamos de desenvolvimento e meio ambiente. Se antes as sociedades, as grandes detentoras do capitalismo, do poder econômico, não se preocupavam com a questão do meio ambiente, hoje são obrigadas a se preocupar, porque senão não se falará em gerações futuras. Tudo bem? Entendido isso, tema subjetivo você vai interpretar, mas sempre vai passar pela delimitação do assunto para você redigir sua tese. O tema objetivo, ele é apresentado de forma direta, clara. Você vai, mesmo assim, fechar o leque de possibilidades, delimitar o assunto e construir a sua tese. Outro aspecto interessante que vale a pena nós falarmos nessa aula é acerca da diferença entre tema e título. Você não deve confundir a proposta com o nome que o seu texto vai ganhar. O título é o nome que você vai escolher para o seu texto. Muitos dizem que o título é obrigatório. Não, é verdade. Tudo depende de como é feita a proposta naquele vestibular que você estiver prestando. Se for expressa o pedido para que você coloque título, se você não colocar, é claro que será descontado da sua nota a ausência desse título. Agora, se não houver de forma expressa esse pedido para que você coloque o título, não se poderá dizer que é obrigatória a colocação. Em todo caso, nomear o seu texto é muito interessante. Você fez o seu texto, é seu, dê um nome a ele. Esse nome pode ser retirado de um... o próprio título de um livro, desde que você coloque entre aspas. Pode ser o verso de uma música, pode ser o verso de um poema, ou pode ser um título criado por você, que signifique que seja a síntese do que você expôs no desenvolvimento. Vejamos aí um exemplo de um tema e títulos possíveis. Claro que são títulos que não estão relacionados a um texto já produzido. São só possibilidades. Uma que aparece entre aspas, para que você veja que é uma apropriação de um título já usado, e outra que foi criada, portanto, não traz aspas. Veja lá. O tema, desenvolvimento e meio ambiente. Quais são os títulos possíveis? Bom, nós poderíamos colocar, não verás país nenhum. Esse é o nome de um livro do Inácio de Loyola Brandão, deixando claro aí o nome do autor. Então, como eu usei o título do livro dele, eu coloco as aspas nesse título. As aspas sempre devem ter uma justificativa. Ela não é para marcar o meu título original, como o que acontece no segundo exemplo. Quais as necessidades do homem moderno? Neste caso, as aspas não foram usadas, porque o título é original. Fui eu que criei. Entenderam isso? Nada de colocar, então, aspas, de grifar o título, a não ser, no caso das aspas, que haja uma justificativa para tal colocação. Não grife seu título. Centralize o título na primeira linha da folha de sua redação. Procure não escrever com cores diferentes título e texto. Use sempre a tinta azul ou preta para o título e para o seu texto. Procure também se preocupar com a questão da letra. Não é preciso mudar a letra do seu título. Use a mesma letra que você vai usar no seu texto. Não é necessário fazer o título com todas as letras maiúsculas, por exemplo. Valeram as dicas? Nós vamos continuar a falar sobre redação e outras dicas serão dadas. Eu aguardo você na próxima aula e um grande abraço.